Você é racista? Provavelmente sua resposta será não. Não, eu não sou racista. Mas será que isso basta? Racismo equivale à intolerância. O racismo equivale à injustiça. E a gente precisa lutar por um mundo mais tolerante, mais justo. Todos os dias, cada dia um pouco mais. Ninguém nasce desprezando o outro pelo seu tom de pele. O racismo se ensina em atos e palavras. Muitas vezes tão sutis que só a vítima percebe. O racismo se aprende. O combate ao racismo também se aprende. Não basta não ser racista. É preciso ser antirracista. Com atos e palavras. Todos os dias. Cada dia um pouco mais. Mais uma vez. Quentin. Obrigado.